E aí, família, beleza, mano? Como é que vocês estão? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Gotts, dono desse canal maravilhoso. E como vocês puderam ver no episódio anterior, manos, eu tava falando pra vocês que eu queria mostrar o meu trabalho. E eu esqueci de comentar uma parada com vocês, mano. A parada é o seguinte. Eu moro no interior, ó, já tem gente já começando a circular, tá vendo, manos? O pessoal não respeita, não, essa parada aqui do coronga, viu, família? Bom, então é o seguinte. Tinha uma coisa que eu esqueci de explicar pra vocês, que é o quê? Aqui na cidade, no interior, é muito tranquilo. Caralho, tem uma batida ali. Eita! Ah, tamo no giro, tamo no giro. Tô com medo, rapaziada. Tá estranho. O que o cara mandou nós vim pra região que não tem ninguém? Eu dirijo, meu pai me deu esse carro. Eu dirijo porque não dá nada. Aqui tem pouca polícia, então eu consigo dar meus rolezinhos por aí, chegar, ficar aqui por perto. Que não vai acontecer nada comigo, obviamente, também naquela prudência. Vamos lá, família. Lembra que eu falei, então, que eu queria estar mostrando pra vocês o meu trabalho? Fica aqui perto. Bem aqui perto. Aqui atrás dessas montanhas aqui já é meu trabalho. Pra quem não viu o episódio anterior, eu expliquei que eu moro nessa residência. Esse complexo aqui é da minha tia. Então, ela deixou eu estar morando nesse ponto pra, mano, justamente pra trabalhar aqui, né? Mandei meu currículo lá pro meu primo, mas eu ainda não recebi nada de mensagem no meu celular. Não recebi nada no meu e-mail. Então, por enquanto, o trabalho não saiu, rapaziada. Eu vou lá no meu trabalho, vou conversar com o Léo, meu amigo. Provavelmente, ele tá por lá, esse horário. Agora, de manhãzinha, ele deve estar no trampo, mano. Caraca, que bancada. Ó, deixei meu carro aberto a noite toda, mano. Que perigo, velho. Graças a Deus, não aconteceu nada. Então, vamos lá, família. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aonde eu trabalho. Vocês estão vendo, tem um pouquinho mais de gente circulando agora, né, mano? Eu acho que é porque as pessoas estão muito tempo trancadas em casa, acaba não conseguindo... Fica chapando dentro de casa. É embaçado, né, mano? Não vou ter cuidado. Bom, mano, eu vou aqui, ó, aonde eu trabalho. Monstrengo, uma empresa gigantesca. Tem uma galera aqui já, ó, trabalhando. Vou encostar meu carro aqui. Caraca, velho. Até que, ó, acho que tá... Será que voltou ao normal o trampo? Tem algumas pessoas aqui, ó. Deixa eu trancar a nave, né, família? Salve, salve, Paulinho. E aí, mano, beleza? Salve, de boa. Deixa eu ver se eu encontro o Léo aqui, mano. Então, rapaziada, aqui é meu trabalho, velho. Aqui é onde a gente faz as fabricações aqui de ferro pra algumas empresas. Chapa, essas paradas todas, tá ligado? Deixa eu ver, acho que o Paulinho tá aqui, hein. Ó, o Tonhão tá... O Tonhão tá confio. O Tonhão tá só fazendo as marcações aqui, hein. Ó, o Léo. E aí, Léo? Suave, Léo? Ô, rapaz, temos aqui, mano? Que é, que eu vim fazer uma visita aí, né, mano? Sumiu! Ô, Léo, você deixou seu martelo cair, velho. Ah, não, não, acho que não. Ah, não, ele desapareceu. Beleza. Acontece. Não, tá de boa. Beleza. Então, Léo, eu tô... Tá, velho, eu não consigo ficar em casa, velho. Na moral, por mais que a gente ter que evitar, eu ter que visitar o pessoal, né, mano? A galera, a turma aí. Mas e aí, Léo? Como é que tá as coisas aqui, mano? Como é que tá a empresa, cara? Pô, é por aqui, tá indo tudo sossegado, ficando isso. Eu tava muito cheio de serviço, né, porque tem uma... Hã? É, reduziu, né, mano? É complicado. Mas eu acho que é melhor ter reduzido o trânsito, porque é mandado todo mundo embora, né, Léo? Você tá ligado, né? Não, é. Isso aí, você é melhor. Eu tô vendo que tem um pessoal aqui que tá vindo, já voltando a trabalhar, mano. Tomara que isso volte ao normal, né, mano? Ô, Léo, você ficou sabendo o que aconteceu? Ali, mano, na esquina de casa, velho. O quê? Na tua esquina de casa ali? É, mano, o cara... Ah, um cara bateu o caminhão lá, velho, do nada, no... E saiu andando, foi embora, eu liguei pra polícia, fi. Liguei pra polícia, a polícia foi lá, tá ligado? Perguntou o que que tinha acontecido, mano. Eu não entendi, tá ligado? Fazia três dias que o caminhão tava parado, lá batido, velho. Eu acho que era roubado, mano. Eu não tenho certeza não, viu? Ah! Será? Mas você não pode saber de nada disso, né? Não, velho, pior é que não. Porque a polícia só veio, falou que ia verificar e tal, os nomes. Bom dia, bom dia. Tá bom, bom dia. E aí, tudo bem, Carlão? Ô, Fernando, me responde uma coisa. Você não tinha ganhado aí a sua folga aí, irmão? Então, Carlão, eu vim conversar com o Léo. Eu tava em casa, tava meio viajando lá em casa. Eu tô fazendo uns vídeos pra internet. E eu queria mostrar pra galera o trabalho aqui, né, Carlão? Eu... Foi mal. Eu não queria atrapalhar, não. Mas você sabe que aqui, receber o folga tem que ficar em casa, né? Porque senão pode acabar atrapalhando o trabalho aí. Se acontecer alguma coisa aí, vai cair em cima da minha conta, né? É, eu tô ligado, Carlão. Eu não queria trabalhar, não, jamais. Eu até perguntando aqui pro Léo, né? Falando, e aí, Léo, será que ia voltar o trabalho ao normal, né? Eu não tava conversando... Eu tava querendo saber mesmo se... Se ia rolar a volta do trabalho, Carlão. Também queria conversar com o senhor aí pra ver se tem uma previsão de volta. Certo, então. Ainda tô conversando com a diretoria aqui pra ver o que vai acontecer com essa questão de volta, né? Então, a previsão, ainda não temos a previsão, mas... Vamos tá resolvendo o mais rápido possível. É, eu até passei ali na porta, eu não vi o carro do senhor, né? Eu acho que... Deve ter chegado agora. Vi que voltou umas pessoas a trabalhar, por isso que eu tava passando. E aí, eu falei, ah, mano, será que voltou e ninguém me avisou? Porque eu tava dando uma conferida no meu celular, não tinha chegado nenhuma mensagem sua também, né? Você falou que talvez me ligaria. Correto. Eu acabei de chegar, peguei aqui a prancheta e... Ô, senhor Leonardo, eu tô vendo aqui que tem algumas reclamações do senhor que não está usando luva. Eu, doutor, mas eu tô de luva. Se eu receber mais alguma reclamação do senhor, eu vou ter que chamar o senhor pra conversar, hein? Não, sim, senhor. Sim, senhor. Perdão. Então, Fernando, acabando a conversar aí, você infelizmente vai ter que ir embora, hein? Tá ok, Carlão. Eu vou... Eu já vou me retirar também aqui da empresa. Eu também não quero atrapalhar aqui, não. Justamente até se o fiscal passar aí, eu entendo que pode tomar uma multa, né? Isso, exatamente. Se o fiscal chegar aí, eu vou tomar uma multa e aí tu sabe que a conversa vai ser outra, né? Tudo bem, Carlão. Eu vou me retirar já. Eu vou me despedir do meu amigo aqui, legal. Então, eu vou verificar algumas outras coisas aqui na prancheta que tem pendente. Então, eu vou deixar os senhores aí. Tá bom. Valeu, Carlão. Valeu. Obrigado, hein? Qualquer coisa me liga, tá? Manda mensagem quando eu resolver a norma do trabalho aí, se puder voltar. Tá ok. Eu dou uma ligada, viu, senhor? Obrigado, viu, Carlão. Muito obrigado. Ah, Carlão, é... Ah, Carlão, é... Deixa eu perguntar. Aquele rapaz ali, ó, ele... Não conheceu ele muito bem, não, mas... Ele tá ali numa cota, já, hein, Carlão? Tá enrolando, cara. E se você tá brigando com o Léo, não é por nada, não. Mas dá uma verificada nos funcionários, tá? Sabe que eu trabalho aqui há muito tempo. Tá mesmo, tá contando? Eu trabalho aqui há muito tempo. Sabe que eu sempre fui... Fui um funcionário exemplar aí, sempre dedicado a emprego. Então, é bom, né, Carlão? Só pra não ficar também nessa redução toda, né, cara? Eu entendo também que pra você deve estar sendo uma dificuldade imensa. Ligar com tudo isso. Correto. Eu vou verificar a questão do rapaz ali, então. Falou, Carlão. Fica com Deus, né, mano. Mas... Ai, toma, meu c... Vai lá se... Nossa, eu não gosto nem de falar palavrão, cara. Léo, não é moral, Léo. Não dá, cara. Eu... Eu... Mano, eu tô muito puto, cara. Aguentar um cara desse, mano... Eu não vejo a hora, cara. Eu mandei aqueles currículos lá pra São Paulo que eu falei pra você, mano. Mandei, velho. Então, Mano, o que que ele fez? Pô, eu tô esperando. Meu primo também fala que vai me ligar, não me liga. É... Eu não sei, velho. Eu tô já injuriado, mano. Eu não sou dessa vida, ô Léo. Você tá ligado, mano. Eu sempre fui... Fui a milhão. Eu quero ir pra São Paulo. Fazer... Ó lá, 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 Léo, ó lá, Léo, não gostou, não. Tá andando igual mocinha, hum, ah, tá tirando. Ah, vira homem, velho. Então, mano, eu... Eu não quero, não, velho. Eu vou pra São Paulo, não vejo a hora de me ligarem e eu vazar desse bagulho aqui, mano. Carlão, todo ignorante, velho. Trabalho aqui tanto tempo pro cara ficar tratando a gente desse jeito, por Deus me livre. E você não tá usando luva mesmo, não, mano? Então, eu tô com luva aqui, ó. Engraçado, velho. A sorte é que ele não falou pra mim, porque eu tô safe, tô nem aí, não. Eu tô... É, tô. Eu até cruzei, não viu que eu cruzei o braço. Falei, nossa. Quando ele falou, eu falei, mano, já era. Eu vou tomar ali uma... Mano, uma pendergada. Eu acho que ele não falou nada, porque eu não tô trabalhando. Porque senão, se eu tivesse aqui, filhão, mas tava na rosa, tá ligado, né? Mas tava lascado. Então, Léo, eu tô fazendo os vídeos pra internet, mano. Eu tô mostrando minha vida do interior pro pessoal. E aí, eu vim aqui... É, eu vim aqui, mano, apresentar meu amigão aí pra galera, né, mano? Então, manda um joinha aí pra galera aí, Léo. Vou chegar antes que eu... É, pesado, tá bom? Esse é o Léo, filho. Tamo junto, Léo. Eu vou... Eu vou chegar, então, beleza, mano? Vou pegar meu carrinho. Eu vou ir pra casa. É... E vou... Sei lá. Ô, Léo, vamos combinar, mano, pra nós dar um rolê de noite, velho. Pô, tá mal parado a cidade. Você comprou o carrinho lá que você falou que ia pegar ou não? Falou que tava vendo o carrinho. Papai, eu tô negociando ele lá, velho. Sério? O cara ainda não deu uma baixada no valor? Não, o cara tá me atrasando lá por causa desse... Desse forão que ele tá tendo aí. Ah, entendi. Eu acho que ele não quer vender porque, de repente, ele precisa usar com a família, né? É embaçado, é fogo. Mas não tem muito o que fazer, não, Léo. Tem que esperar, velho. Tem que esperar, ver se essa galera vai... Tem que esperar, acabar. Então, Léo, eu vou chegar, mano. Eu vou dar só uma volta a circular aqui, mano. E vamos aí, vamos dar uma volta aqui. Eu tô apresentando pra galera quem faz o bagulho aqui, da firma. Ih, cara, eu tô recebendo a navegação, eu acho. É eu ou é você? Olha o seu celular tocando? Ih, cara. Ih, cara. Ih, velho. Ih, cara. Ih, mano. Alô? Alô? Opa, meu primo, hein? Tudo bom? E aí, mano? Mano, não morre mais. Tava falando de você agora, velho. Tô falando sério. Ah, eu tô aqui com o Léo, mano. Eu tava no meu trampo aqui, que eu tô afastado lá. Aquela história que eu te falei, né? Que eu tô afastado. Aí eu tô aqui no trampo falando com o Léo e vim apresentar pra galera aqueles videozinhos que eu falei pra tu que eu tava fazendo lá, tá ligado? Que eu tava fazendo uns videozinhos pra internet. Mostrando aqui. É tipo um vlogzinho, sabe, mano? Depois eu te explico melhor como é que funciona. Aí... Vai, mas como tá a situação aí no interior aí? Mano, eu tô parado. Tô parado. Falei com o Léo aqui que eu tava arrumando... Fazendo os videos pra não ficar chapando em casa, moscando. E aí encontrei o Carlão, velho. Puto, o Carlão embaçou, velho. O Carlão falou uma... Opa. O Carlão falou. Falou que a gente tá moscando, não pode ficar aqui, sei o quê. Ixi, pesou mais na do Léo do que na minha, né? Porque eu não tô trabalhando, né, mano? Aí na do Léo aqui o bichão falou um bolão pra ele, mano. Mas... É, mas mano, eu não vejo a hora, velho. Não vejo... Você tem alguma notícia pra mim aí? Cara, tem uma coisa boa e uma coisa... Peraí, peraí, mano. Eu tô meio sem sinal aqui. Peraí, peraí. Deixa eu dar uma... Peraí. Peraí, ô Léo. Rapidão. É... Fala aí, fala aí, fala aí, mano. Eu não tô... Eu acho que melhorou o sinal. Tem uma coisa boa, a notícia boa. Tem uma notícia, não sei se você tá acostumado aí no interior, né? Rapaz, surgiu uma vaga pra você aqui. É nada. Mas foi do quê, mano? Eu mandei tanto currículo, velho. Qual empresa que tá... Cara, olha... Um... Que provavelmente você pode gostar, entendeu? Na verdade, foram três. Os três currículos aí de... Três aceitaram. Mano, mas assim, você acha que... Tá, mas tipo assim, velho. Você que é de São Paulo, sabe como é que é nós aqui do interior, aceita qualquer paulada aí. Mas o que que tu acha, velho? Ou que eu devo ir primeiro, tipo, conhecer, mano? Me ajuda aí, pô. Olha... Primeiramente, quando você chegar aqui, eu vou arranjar o... Primão, primão, tá cortando aqui, velho. Tá cortando. Peraí, mano. Eu ainda não... Rapaz, velho, interior é rim de rei demais, bicho. Ah, não, não. Oi, pô. Pode falar. É... Então... Cara, quando tu chegar aqui, eu... Ou tu conseguiu uma carona... Tirou a sua CNH? Mano. Peraí, ô, ô, primão. Peraí, faz o seguinte. Eu vou desligar. Me liga que eu vou pra casa. Porque aqui na empresa, velho, eu acho que a antena da internet tá bugando a nossa ligação. Beleza? Tranquilo. Eu vou ter que dar uma ida no interior. Tá, aí, beleza. Fechado, fechado. Eu vou também finalizar aqui pro Léo aqui e falar com ele e a gente já conversa em casa melhor. Beleza, mano. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Léo do céu. Ah, lá, hein. Mano, ah, não sei. Eu não tenho certeza, velho. Talvez seja uma boa. Eu acho, eu acho que saiu um trabalho pra mim. Não, não sei. Porque eu tinha notícia boa e notícia ruim. Mas é que essa merda de antena, velho, fica atrapalhando o nosso sinal de celular, cara. Então, mano, ele falou que vai vir aqui em casa hoje, tá ligado? Mais tarde. Faz o seguinte, Léo. Vai lá quando terminar o trampo. Cola lá em casa de noite. Porque o meu primo vai tá lá. A gente cola lá na canga do Zé pra tomar um negócio, beleza, mano? Aí a gente troca ideia por lá. Porque eu não vou ficar aqui, não, mano. Agora que eu tenho a notícia, eu vou embora. Porque se o Carlão aparece de novo aí, é roça. Beleza? Valeu, Léo. Tamo junto, mano. É nóis. Obrigado aí, mano. Valeu aí. Desculpa qualquer coisa aí. Valeu, Léo. É nóis. Falou, mano. Valeu. E agora o que já tá acontecendo, mano? Meu Deus. Eu ia mostrar pra vocês aqui a empresa. Mas o Carlão chegou. Vocês viram o Carlão, é chato, velho. Puta aqui lá, merda. O bicho desse um chifre da... Bicho, você vê a mulher deles? Ah, pai do céu. Moço. Nem te conto que já aconteceu, viu? Não, não. Vamos fechar aqui essa... Uma bagaça aqui. Vamos embora, gente. Vamos pra casa. Porque hoje de noite temos uma boa notícia. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos estacionar o Celtinha na gás. Caragem, porque hoje nós vamos trocar ideia. Ô, moço. Bom, família, é isso. Então, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu queria mostrar o trabalho pra vocês. Mas, infelizmente, no meio do vídeo aí, eu recebi uma ligação do meu crime. E eu quero saber o que ele tem pra mim, mano. Você quer saber também o que ele tem pra falar? Então, mano, não perde o próximo episódio, porque a gente vai estar trocando uma ideia. E com certeza eu vou gravar isso, tá ligado? Porque, mano, nada melhor aí do que um daily vlogzinho massa, né, mano? Eu quero mostrar a minha vida pra vocês. Então, eu não quero esconder isso também. Tamo junto? Então, manos, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu aí, todo mundo. Deixa o like e compartilha com um amigo seu que curte o GTA, que curte o roleplay. Fala aí com a gente e só vamos. Valeu, eu fui. É nóis.